Mais um build de build aqui no canal, uma build que eu estou vendo assim, às vezes aí no PVP, desde o servidor chinês, né, que trouxemos aí o Defteros, a galera falou assim, nem faz uns testes aí com o Ishii mais Defteros, aí eu perguntei quem que seria as melhores opções e tal, e a única build que eu vejo de Ishii mais Defteros é Ofeu e Doku, então nesse vídeo a gente vai fazer algumas gameplays e ver se essa build vai funcionar aqui, obviamente. Dá pra você pegar o faraó, tá? Um Lune ou algum outro personagem que você acha que vai ser interessante pra defender, então qual que seria aqui o combo? O combo seria o Ishii, vai puxar o Orfeu, tá? O Orfeu vai jogar segundo, vai te valir e tal, e aí você vai verificar a speed do cara, né, porque eu coloquei até a Lua Nova aqui, embora ele tá sem speed aqui, né, pra eu não mudar muito e ficar perdendo meu tempo ajeitando o Cosmo, Se você jogar primeiro, dá pra você puxar o faraó pra bufar o Orfeu e depois o Doku já bufa o Orfeu e ele fica com dois buffs. Se o inimigo tiver muitos personagens que irão jogar na frente do Doku, por exemplo, aí você já puxa o Doku e porque o buff do Doku é muito melhor do que o do faraó. O faraó e o gun na Lira, né, vai ter mais ainda o Cerbero, que vai reduzir o dano aí do Orfeu também. Outro detalhe, você pode botar o Lune, se você preferir o Lune, tá? Mas eu tô aqui na vibe do faraó. E o Xion serve mais para usar o escudo no Orfeu, já que o Orfeu mesmo que você coloca a invisibilidade nele, temos ataque em área, o Orfeu é um personagem de papel, então isso aí é uma zica. E mediante isso também você pode proteger algum outro personagem. A partir da rodada 2, você já pode usar o Death Terrors, o Death Terrors não vai ficar lento, então uma build speed aqui é bem interessante, né? Então o Orfeu, quanto mais rápido o Death Terrors não vai ficar tão latrado na fila e ele já leva menos prejuízo por jogar na frente de alguns do oponente, caso ele esteja com uma build mais lenta, beleza? Então em resumo, seria isso, dá para você substituir o Xion pelo Xion Divino e tal, pelo Luma Persephone, pelo Xion MM, pelo Aldeba Divino, vai aí a seu critério, ok? O que você acha mais interessante? Então vamos conferir aqui a nossa build que nós vamos enfrentar. Inclusive aqui essa é a build do vídeo de Sasha DPS, se você não viu esse vídeo, eu gostaria de ver mais um pouquinho de PvP depois desse vídeo, cara, dá uma colada lá, vou deixar nos cargos aí, além desse vídeo da Sasha DPS, alguns outros. É, o cara tem um Xion MM, o Borboletão incomoda porque ele acerta invisível, por que tem esse Sorenta aqui aleatório? Ele, ele me dá, ele me intimida, esse Sorenta aqui, cara, eu não vou, a Comodante Pandora não vai me incomodar tanto aqui, eu acho que eu vou mais no, eu não vou banir o Xion, eu gostaria de banir o Xion, mas eu não vou banir o Xion, olha lá, ele baniu, ele está vendo a minha build de DPS, né? Então, por enquanto a primeira luta está safe, ele está usando o Sorenta bem aleatório, sem Dafteros. Eu posso falar pra ele, então tá, então vamos espiar aí, né? Ah não, porque eu já testei esse time e tal, e ele lembra aquela vibe do time do Ishi antigo, só que com Orfeu, Ishi mais Orfeu, né? Inclusive o cara, o nome dele é Orfeu e ele não está jogando Orfeu, mas agora a gente consegue potencializar ainda mais o dano, caso o inimigo esteja com um time muito mais rápido, sacou o espírito da coisa? Então vamos ver aqui. Por exemplo, eu vim de tapinha, já é interessante, só que eu teria que ser mais rápido do que ele. Se eu tivesse aqui mais rápido, eu poderia arrebentar aqui o Dafteros dele com o meu Orfeu, mas não vai ser o que vai acontecer. Pelo menos o Dafteros dele jogando primeiro, ele meio que não vai conseguir anular a troca de speed com alguém que eu posso buffar, né? Com o outro ali, né? O meu Dafteros. O cara venceu de cabaleiros negros, tá? Chupa essa manga aí, ó. Será que ele estava usando aquela pequinha do bug lá, do... Você sabe qual é o bug que eu estou falando? Do Cosmo lendário? Cara, aqui o Tarnatus, acho que ele está acomodando bastante esse time. Então, acho que eu vou nesses dois aqui. Baniu ninguém. Ah, provavelmente o bug, né? Ele não deve ter jogado ontem. Ontem, no caso, dias anteriores, né? Então, deixa eu ver. Ele vai jogar com um time totalmente inédito, né? Então, vamos lá. Deixa eu pensar. Bananço, esse time aqui vai... Tá ligado, tava pensando em substituir o Faraó, porque... Querer mais uma coisa pra dar sobrevivência pro meu time. Ou alguma coisa mais pra dar perigo pro inimigo, saca? E não depender somente do... Dele? Será que é uma albáfica? Se eu cair, não tem um cura, né? Ah, pensei aqui no Shun. Pensei no Shun. Por que o Shun? Porque ele vai dar uma curinha extra, né? Passivamente aí. Ó, então ele vem de comandante Pandora. Ó, eu consegui passar na Speed. Deixa eu pensar. Então vamos aqui no Orfeu. Vamos usar aqui o Combinho. Então vamos aqui no Doku. Ele tá dormindo. Não, na verdade, você tem que esperar eu jogar, né, cara? Depois você vai jogar cinco vezes direto. Já me arrebentou ali. Vou esconder, né? Pra ficar mais duas rodadas. E vamos ver se eu... Ele tá de Shun, né? Então... Talvez a Pandora possa atacar. Não tenho certeza. Beleza. Ó, aí já foi um dano. Muito bom. O dano foi muito bom. Aí, ó. Beleza. Já cauterei, galera. Já cauterei. Olha o dano que eu tô causando nele mesmo. Cara, esse Shun tá com... Aí vem a praga do Sukiyo, né? Nisokua. Ah, vem essa praga do Sukiyo. Me arrebentou, cara. O Sukiyo. Ah, deixa eu pensar agora. Eu acho que eu não vou deixar ele invisível, não. Ou... Vou usar esse ataque aqui, ó. Pra garantir que ele vai falecer. Não, ele não faleceu. Mas agora vai. Então, beleza. Aí o Whis já vem fazer ele virar pó. Aqui com o Doku. Eu vou ter que usar esse ataque pra diminuir o dano, né? Dos meus amiguinhos ali. O Orfeu ainda vai ficar com o buff. Na frente de todo mundo. Ela vai virar pó agora. Mas, infelizmente, o flagelo fica, né? Isso aí já é um complicador. Nossa, o Sukiyo vai machucar muito, galera. Eu tô vendo que esse Sukiyo vai machucar muito. Mais uma derrota por causa do Sukiyo, velho. Ó, eu tanquei. Pelo menos. Ó, o lance é que eu vou conseguir proteger ele aqui, né? Então, quando a gente tá protegido, beleza. O problema é esse Shion. O Shion, ele vai usar o mesmo combinho, né, velho? O combinho dos inferno. Só que aqui eu já perdi o meu buff, né? Ó, devolveu o dano. Ó, já quebrou. Nossa, arregaçou. Nossa, arregaçou foi tudo, hein? Ih, agora ficou Orfeu contra Orfeu, hein? Ficou Orfeu contra Orfeu. Eu acho que o dele vai ganhar, né? Vamos ver o que vai acontecer nesse embate de liras. Esse embate de liras, cara. Vou perder meu roubo de vida aqui, né? Vamos lá, ativar aqui. O dano dele tá pior, velho. Deixa eu ver como que tá o Zep Skill dele. Ó, o Zep Skill dele tá melhor do que o meu, hein? Tô com medo de usar a Skill 2. Ah, ele vai usar a Skill 2 dele. É, enfim. Não arrisquei, ele arriscou primeiro e ele venceu. Mas vai saber, né, se eu tivesse tentado. Porque eu não ia ter o bônus da víbora, né? Porque eu jogava na frente. Eu queria ter uma garantia maior, mas ele aproveitou a oportunidade. Mas, pô, foi uma luta muito da hora, muito da hora. Pode subir pro lendário aí, cara. Vamos tentar mais uma aqui. Ok, baniu ninguém do meu time. É, porque eles não tão vendo, né? Porque esse time, por enquanto, tá só com derrota. Embora a última, né? Fica aquela interrogação se eu tivesse feito outra jogada no final. Eu banio o Sukiô, né? Porque a gente ficou traumatizado com o Sukiô da luta anterior. Eu deixei passar o Saga Maligno por causa que... Esse time meio que é bom quando o Saga Maligno, né? A gente só sacrifica aqui o Death Terus. Mas aproveita esse momento também pra deixar aquela moral com seu like, a sua inscrição, compartilhar, se vocês estão ligados, né? Então, só o Wish e só o Death Terus que vai dar ataque aqui. Então, é um combo do Death Terus inimigo que não vinga tanto, né? O Death Terus passou. Né? Mas esse time dele, o cara tá exótico. Exótico de legal também. Posso reclamar, não. Mas se eu tivesse jogado primeiro, eu já talvez poderia ter dado o kill no Death Terus. Usado o combo, eu acho que teria dado o kill no Death Terus. Mas, infelizmente, não foi a oportunidade. Aqui, pelo menos, ele não tem duplo turno, né? Não, mas é até o Yoga Dourado que tá jogando primeiro. Então, ok. Vamos ver aqui. Ah, ele gastou um de energia, né? Por causa do Doku Divino, interessante. Então, deixa eu ver aqui. Aqui não rola de eu acelerar. Eu vou acelerar o... Não. Aqui ficou... Ah, dá pra acelerar aqui, ó. Vou fazer uma jogada já mais inusitada. Será que o... Paga, ele vira... Lenda? Se eu atacar aqui... Eu acho que ele não vira lenda. Porque o que eu pensei em atacar com o próprio Xion. Sacou o espírito da coisa? E aí, eu ficarei com o Death Terus vivo na próxima rodada. É, eu acho que eu vou arriscar essa vibe, galera. Vou arriscar isso. Eu acho que o... Paga maligno no Tanker. Então, vamos... Sacrificar uma vida aqui do Xion. Beleza. Aqui eu já vou aumentar a velocidade permanente, né? Do Ofeu. Se eu gastar fiquete de energia, não vai sobrar energia pra mim. Então, vamos tirar a cruz aqui. Eu já vou usar aqui meus ataques. Eu acho que o... A Vilsaga vai falecer. Eu acho que o A Vilsaga vai falecer. Já consigo esconder o Ofeu. Consegui dar duplo turno pra alguém. Pra quem que eu poderia dar duplo turno aqui, velho? Só tem um Doku, né? Pra dar duplo turno. O problema é que se eu der duplo turno também, o Death Terus dele vai atacar ainda mais. Mas vamos dar duplo turno aqui que eu consigo nerfar o dano, né? Do Death Terus dele usando o Koleran. Ah, virou lenda. Beleza. Já quase virou. Ele vai colocar a imortalidade, né? Eu vou ver aí se o... Ah, já vai só virando lenda, galera. Só vai virando lenda. Vou atacar aqui o Doku, né? Deixa eu ver. Ele tá com uma estrelinha. Não, ele tá com três. Vamos atacar com o Doku, porque o Afrodite vai dar contra-ataque. Eu vou tentar eliminar o... Ah, não. Opa. Já ia dar ataque no Afrodite, mas não rola. Ele tá imortal. Ah, e vamos ver. Eu acho que eu elimino o Death Terus. Não eliminei. Então, tá bom. Então a gente vai... Ah, vou buffar... Ah, vou dar ataque aqui no Doku, velho. Beleza, ele deu ataque. Vamos buffar aqui o Orfeu. E agora a gente dá o ataque. Ah, deixa eu pensar agora... Ah, deixa eu pensar agora... Quem que eu poderia dar duplo turno. Vamos do Doku aqui de novo. Ah, e o Afrodite tem que me eliminar. Se Afrodite me eliminar, aí é caixa. Poxa, o que o Afrodite já fez, cara? Beleza. Acompanhou os ataques. Ah, velho. Foi... Inferno, Ion. Foi por causa da imortalidade da vaca da Sasha. Mas pelo menos nesse vídeo, né? Só de derrotas. Só de derrotas. Mas foi duas gameplays bem interessantes. Deu pra mostrar o escargo, o que eu consegui fazer. Dá pra fazer alguns remanejamentos aí também no time. Mas o combo no geral seria esse, né? Obviamente, meus times são muito pouco speed. Igual o meu wish não é duplo speed, né? Então, dependendo da situação. Por exemplo, nessa segunda luta. Se o meu wish tivesse jogado antes e tal, com o Orfeu. E o meu dev-terro tivesse passado na speed. Com certeza, a Sasha e o dev-terro na rodada 2 deveriam ter sido eliminados. Então, terei mortalidade ainda do Afrodite. Mas o dano extra do... Como fala? Lá do dev-terro. Talvez poderia ajudar eu a tankar também. A Sasha deu ataque básico. Que fez com o Afrodite também. Ajudasse ali na rodada 3. Então, cara. É um combo legal. É um combo legal. Mas ele é mais interessante. Se você ganhar na speed. Você tem que ganhar na speed do inimigo. Nem todo mundo vai usar os top speed também, né? Se o inimigo não usar artemis, Sasha, dev-terro e ishi. É quase certo que você vai ganhar na speed também. E o seu combo vai rodar mais suça, beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Se vocês têm mais algum combo, comenta aí embaixo. Principalmente se for de ishi e dafteros. Que eu não vi nenhum outro combo dos dois em ação. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti